Já começam a ser usadas amanhã para quem tem 18 anos. Essa remessa já vinha sendo cobrada pela Prefeitura. E amanhã a vacinação começa logo cedo. Das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, no Centro de Saúde 2, na Vila Sorocaba. Das 8 da manhã até o meio-dia, nos outros centros de saúde. E das 5 da tarde até as 10 horas da noite, a vacinação vai ser no Ginásio de Esportes Chiquinho Bertolini. E também vai ter vacinação. Vai ser das 8 da manhã até o meio-dia, em todos os postos de saúde. E eu te mostro agora. Intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Meio-dia e 14 minutinhos agora. Até já. O intervalo é rápido. Daqui a pouquinho o Tem Notícias está de volta. Você compartilha tanta coisa. Chegou a hora. Evitar o desperdício de alimentos parte de você. Estamos de volta com o Tem Notícias. Daqui a pouquinho o Thiago Ariosa está de volta aqui para trazer mais notícias da região. Antes a gente fala sobre um incêndio aqui na região de Itapetininga. A Polícia Civil procura um homem suspeito de colocar fogo em uma escola em Itaporanga. Foi por volta das 3... Tomar cuidado. Estou de volta aqui. Você deve ter percebido há pouco. A gente teve um probleminha. Foi com o meu microfone aqui. Você deve ter percebido de casa. Falhou um pouquinho. Já troquei. Agora está tudo certo. Está bom? Desculpa para você de casa. Hora agora de atualizar os números da pandemia. Comece mostrando a situação em Sorocaba, o levantamento dos últimos sete dias. Ontem, o último boletim da Prefeitura, foram...